Xangô Logo o vento cresce Sinto a batida do meu coração Piso firme na terra Sinto o cheiro da mata E vou livre para essa imensidão Vento sopra pro alto Descolando o asfalto Ouço o grito dos animais Chamam parcolina Pro nascer do dia Onde cantam os sábias A terra estremece A justiça desce Aqui não tem espaço para dor Neste céu de Maria Já raiou o dia Então se embora Que a hora é do amor Bate o pé no chão Abre o coração Alinha a coluna Para essa imensidão Caem flores do alto Já não tem mais asfalto É o mestre na terra Cantando o seu louvor Salve a batida do tambor e o repito 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 Xangô 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 A terra estremece Logo o vento cresce Sinto a batida do meu coração Piso firme na terra